Uma garvota voava, voava Asas de vento, coração de mar Como ela somos livres, somos livres de voar Como ela somos livres, somos livres de voar Uma papoela crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer Uma papoela crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer Como ela somos livres, somos livres de crescer Como ela somos livres, somos livres de crescer Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater Como ela somos livres, somos livres de dizer Como ela somos livres, somos livres de dizer Somos um povo que serra fileiras, parte a conquista do pão e da paz Somos livres, somos livres, somos livres, não voltaremos atrás Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás Somos livres, não voltaremos atrás Som livres, não voltaremos atrás Som livres, não voltaremos atrás O que é isso?